Incrível, apesar de ser curioso, minha tia sempre teve a mania de colocar sabonete líquido ou detergente em uma folha de papel toalha. Depois do líquido espalhado por toda a parte da folha, simplesmente colocava um outro pedaço de papel toalha por cima, fazendo assim uma camada dupla. O mais curioso era que a mesma folha com o líquido tinha que ser levada para um varal até que secada. Cara, eu não sei de onde que é que ela tirou isso, mas por mais impensável que isso seja, pode servir muito. Depois de recolhido e seco, com uma tesoura já vinha cortando a folha em tiras. Com as mesmas, deixava numa forma final, todas enquadradinhas. Desse jeito já estava pronto para o intuito e por mais incomum e engraçado, além de incrível que isso seja, por ser uma pessoa que trabalhava na rua, sempre utilizava banheiros públicos. E a falta de sabonetes e de detergentes para higienizar as mãos sempre te incomodou. Para não ter que carregar peso ou correr o risco do mesmo vazar em sua bolsa, Essa foi a maneira que ela encontrou de estar sempre preparada na hora de higienizar suas mãos.